Amor, amor, meu último beijo Eu me curei, me me senti dentro Eu não queria mais, tô te querendo Amor, amor, amor Eu tô querendo agora, eu tô Se eu não te esquecer, eu vou Com a maltrata sem caídas, vidas e brindas Pra te daria minha despedida Amor, amor, meu último amor Só tô me andando pra dizer que acabou Amor, amor, meu último beijo Eu me curei, me me senti dentro Eu não queria mais, tô te querendo Amor, meu último amor Só tô me andando pra dizer que acabou Amor, meu último beijo Eu descubri, me me senti dentro Eu não queria mais, tô te querendo Amor Amém.